Faltam dois dias para o grande dia. Sim, você pode. Como atrair para a minha vida o poder do Sim, você pode. Você vai saber isso no dia 3 de maio, lá no Ramamatsu Arena. Eu estive no evento do ano passado. Nesse dia 3 de maio. Eu estarei no grande evento. Sim, você pode. Eu encontro você lá. Nós estamos aqui para dizer... Sim, você pode. Todas as pessoas de todas as nacionalidades estarão conosco aqui no dia 3 de maio, aqui no Ramamatsu Arena. É um feriado, é uma terça-feira, às 10 horas da manhã. E aí E aí E aí E aí E aí E aí